Oi galera do Roblox, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com a mãe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos no Murder, então bora pro vídeo! Gente, eu tô com uma subredinha. Vamos ver, vamos ver, eu sou inocentinha. Tem certeza? Sim. Tá, eu sou inocente também. Eu vou pular aqui em cima do patinho feio, que é bonitinho na verdade. Gente, olha a minha amiguinha aqui, gente. Tá. Mas gente, cadê o meu? De ficar invisível. Mãe, o seu deu? De ficar invisível? Só dá quando você é o Murder. Ah, entendi, gente. Entendeu? Tem uma bola aqui rolando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tudo doido, tchananá, naná, naná. Essa bola só me empurra, me empurra, me empurra. Para, não! Vou cair porque... Não, gente, pera. Bate a cabeça. Não. Só tô batendo a cabeça. Tem uma faca aqui. A gente começou e eu sou inocente. E você, mãe? Eu também sou inocentinha. Gente, toma cuidado porque... Eu não sei pra onde eu vou. Gente! Ai, que susto, menino! O xerife deu um tiro aqui no meio do nada. Ele veio em maior susto. Para, garoto! Você vai matar, eu não sou o Murder. Sério? Uhum! Gente! Meu Deus do céu! Ai, eu vou pegando as moedinhas. Alguém deixou cair dinheiro aqui, né? Eu vou pegar pra mim. É tudo meu! Tchananá, nananá, nananá. Can't take my eyes off you. Nananá, nananá. Eu vou pegar tudo meu. Tchananá, nananá. Gente! Meu Deus do céu! O Murder é muito quieto. Pois é, ele não se manifestou ainda, né? É mesmo, é? Pois é. Então... Muito esquisito. Muito. Gente, eu tô com medo de o Murder me matar, galera. Ai, meu Deus! Como assim? Mataram um na minha frente. E foi o xerife. E mataram você? Mataram você? Mataram eu. O xerife me matou. Sério? Sério? Ele achou que era você? De certo, achou que era. Nossa, mãe. Tome cuidado, o xerife tá bem louco. Tá matando todo mundo. Ai! Não, mas tem bastante xerife. Agora você viu que eu sou morda. Ah, você é morda. E tava falando que tava quietinha, né, danadinha? Aham. Isso é bem interessante. Bem sua carinha, né? Gente, olha só a cara. Você não vai matar ninguém, não? Não. Usa sua habilidade. Gente, a minha habilidade sumiu do nada, ó, gente. Não tá aparecendo mais. Gente, não tá aparecendo, ó. Ai, ela vai ver que é você. Você mostrou a sua faca. Agora você vai ter que matar. Gente! Matei! Volta aqui, amiguinha. Ai, ela é xerife. Ela é xerife. Vem aqui, amiguinha. Ela tá carregando as balas. Matei todo mundo! Mata todo mundo! Ai, eu vou no parquinho. Oi! Tudo bem, filha? Tudo bem, mãe. Eu ouvi dizer que tem um... Um morder. Não, na verdade, um palhaço aqui que é um morder. Um morder solto por aí? Uhum! A mãe bugou aqui do nada. Temos que chamar o xerife. Gente! A mãe bugou aqui do nada. Eu tô preta. Ah, não. Cinza. Agora passou. Gente! Gabi, Gabi. Ah, não. Não é a Gabi. É essa a Gabi. Eu, gente. Eu tava falando que... Quem que é o morder? Mas essa a Gabi, é essa a Gabi. Você achou já quem que é o morder? Não! Mas eu não sou xerife. Azar é seu. Eu não sou xerife, então eu não posso matar nenhum. Olha! Eu tô... Eu sou... O rei daqui eu sou... Eu sou... O rei... Daqui aqui eu sou o rei... Morder, cadê você, meu filho? Meu filho! Olha lá, onde o amiguinho passa ali, ó. Deixa um monte de morcego pra trás. Uhum. Gente! Eu acho que é ele. Não tá acontecendo nada? Cadê? Cadê a ação, gente? Ai, eu achei o morder! Quem que é? Ele acertou a faca na minha cara. Quem que é? Ele tá com... Uma jaquetinha. Meu filho! Uma jaquetinha? É, ele tá com uma camiseta branca e uma jaquetinha. Gente! Uma camiseta minha. Ele tá matando, assim, de longe, jogando faca, literalmente, em que ver. Tá, gente, cadê ele? Achei! Aonde? Eu achei. Ele tá lá naquela lojinha. Ah, ele tá ali, ó. É uma camisetinha branca, jaquetinha, calça preta, tênis branco. Ah, ele tá de olho na... Sim, ele tá escondido lá e tacando a faca em que ver. Ele é muito esperto, né, gente? Eu faço isso. O problema é que eles sempre conseguem pegar, né? Eu faço isso e eles conseguem pegar. Eu vou tentar. É que ninguém viu ele ali ainda. Né, gente? Meu Deus do céu! Ele quase me tirou! Ele quase me tirou! Ele quase me tirou! Pois é? Ninguém vai ver ele. Nossa, ninguém tem ido lá. Gente! Socorro! Ele tá me cercando! Eu fui pra outra árvore. Olha, mãe, que matada. Ele tá no banco? O que é isso? Olha, mãe! Gente, ele quase me tirou. Vocês viram? Gabi! Toma cuidado, Gabi! Também o xerife pra botar ordem nessa cidade. Não, ele morreu. O xerife morreu? Ninguém pegou a arma? Nossa, mãe, eu acho que só tem eu, garoto. Mas ninguém pegou a arma. Ai, vai acabar o tempo, graças a Deus. Não, irmã, tem que pegar. Eu não vou pegar, gente. Eu não vou mexer. Se ele morrer, eu vou tentar, né? Ele tacou um monte de faca. Quase foi em você. Tá tudo na creme. Ai, não! Ai, gente! Eu sou inocente. Ainda bem. Nossa, ela é muito massa. Só que não. Mãe, eu vou lá... O telefone tacou... Eu ia falar tacoucando. Tacoucando. Ai, gente. Era tacoucando e eu falei tacoucando. Tacoucando. Vai atender, vai atender. Vai, vai. Vai ser importante. Tá aqui, ó. Ai, eu escutei tiros. Ai, não. Eu escutei tiros. Ô, mãe. Ô, mãe. Já? Como assim? Mas eu... Mãe, Deus já morreu? Começou. Eu sou inocente. Tirou pra praquinha. Ai, gente. Quitada da manhã. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Amanhã nunca é murder. Gente, a mãe e eu. Eu tava jogando. Mas daí ela... Eu nunca sou murder. Ah, mas ela já foi uma vez. Eu tava jogando com ela. Ah, tirou um menino que tá de mim. Quem que é? Ah, sei lá. Eu só fiquei com medo. Ai, meu Deus do céu. Eu quero esse dinheiro. Tá caindo dinheiro da árvore. Verdade. Ah, eu quero dinheiro. Me dá dinheiro. Não, a gente tá caindo dinheiro. Não. Cadê meu dinheiro? Não, tá lá em cima. Não. Me dá meu dinheiro. Eu tô com medo de termino. Porque, tipo, ele tá me cercando. Eu não sei. É a Mia. A Mia é murder. Por quê? Ela tá com a faca na mão. Como assim? É a Mia. É a Mia. Deixa eu ver. A Mia, me conta a verdade. Pode me... É a Mia é murder. É a Mia é murder. É a Mia é murder. Pega, pega. Pega, garoto. Corre, garoto. Corre. Gente, cadê ela? Gente. Foi, garoto. Foi, garoto. Foi, garoto. Matem ela, gente. Cadê o xerife? O xerife tá com a arma. Não, o xerife morreu. O menino aqui parece que tá sem cabeça. Pera, pera, pera. Tá do lado. Gente, o xerife tá vivo. Só que o outro xerife morreu. Não, pera. Não, não. Ela tá indo atrás de você. Ela tá indo atrás de você. Não, não tá, não tá. Eu tô aqui na árvore só. Analisando, gente. Ó, ó. Mãe, pode ficar quieta. O xerife, ele tava vivo. Mas o outro xerife morreu. Não, pera. Não, o xerife sobreviveu. Só que o... Só que o... Tá, deu. Chega. Explicou, explicou. Eu não entendi nada. Ai, ai, gente. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Inocentinha. Mentirosa. Eu? Gente, mentirosa. Mãe é uma mentirosa. Ela morde. Nossa, mãe. Eu não acredito que você era mordida. Não mata a cabeça e não mato você. Eu vou matar quem tiver na minha frente. Ah, poxa. Não mata a cabeça e não mato você depois. Mata. Mata o xerife. Ah, não. Mãe. Gente, eu fiquei invisível. Você tá matando todo mundo. Eu fiquei invisível. Eu fiquei invisível. Ninguém viu, gente. Minha habilidade. Nossa, eu vou... Eu também vou fazer isso. Primeiro de mostrar a faca, eu vou procurar uma pessoa. Daí eu vou me esconder e pegar a faca. Bom, gente, foi isso. Isso foi o que eu tenho, sabe? Um beijo e tchau, galera. Tchau, galerinha. Um beijão e até o próximo vídeo. Valeu!